Lutei pra entrar e não vou sair Os que não pertencem eu devolvi Rácido num metal, causa efeito letal Baixa, despreme, respira, que pirata na mira da minha firme Então me espera, recupera todo mundo Let's go! Quero que se fita que disser, tô de pé Vou mantendo a fé até, do meu lado vou correndo com a ralete Vem aqui do que, faz a boca do que é mais, é que não quer né? Quero meu dinheiro na responsa, ser amigo da onça Chácara gay punk é vira bosta, mano então me ó sacada E convivência com o malandro que já fui da força Fala pra carai, então se encosta, se encosta também, Zé Vagabundo vê a porta e não vê o pé Mara o que viveu em pressão, sem a demissão Tô na contenção, bá 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 Papo de cruzão, que cê quer provar? Já provei que cê entende Representei limpa a caminhada, quando eu nem era ninguém, não Palavra de conflito recebi da minha vida Se resumirão ao meu donjão, vai, vai Espero que o seu vago não atrapalhe sua conduta Senão o vagabundo cai, nem como cai Depende da mão onde você vem dessa febre Talvez eu levante mais, venho do Heimkaz Sou cabra da peste, repete mais Sou capaz de fazer essa multidão Aliada na missão, concedida na vida De um tempo atrás Eu penso em seu bem, sem compasso Essa é essencial A todos que entenderam Não adianta acusar Mudou, nasceu comigo E vai se doendo ou não usar Dizem por aí que é fácil Fazem tudo o que eu sei E não fazem E não sabem E não sabem O sapo é que não falha na conduta Filha de uma puta, veste a carapuça A vida é a cara que me escuta, muda a tela que te muda O que te foda, muda, 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 muda O que se mata, viva a terra que te canta Vem te almoço, pega jeta, maloqueiro canta Eu ajudo com a vontade dessa porra Nesse mundo semelhante O que se pega é diferente da novela Vida louca, me tá tudo na velha Que te corta, vale para que se pense Que no mundo que defende, vale mais seguir em frente Caminhando diferente, caminhando com a mais gente Cara a cara com obstáculo que pega no salpante Na verdade tudo aquilo que difere o nível É compatível mas não passa no canal do migo Aquilo que se fala é importante pra nação Mas que se foda eu falo mesmo Rapido como quem bate o coração Em cada bota eu colo e vejo da bagagem Calejado meu comunicado O vale é complicado Cada laço que mantém não vale o ouro Mas não vale o porra Que se pensa o porra Põe na conta do mal O que que eu não falo Eu quero ver na cara a cara com o menor Tem muito veneno e pouca dor Falo da vitória mas não falo da negada Mano, para, 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 rap Com certeza é essência Eu penso em como Mas essa essência Todos que entenderam Não adianta cruzar O dom nasceu comigo Fazer o medo não usa Ah, não pensa que eu parei Acabou, não acabou não Deixa eu aproveitar que esse momento é com o chão Ainda tão bom irmão Que eu falei gordão me estica mais um pouco Na partida desse som Vagabundão Vagabundo fica louco Eu to loucão Sente a colisão então Venho de moleque cativando Pra uma rap que te passa uma energia Que virou meu ganha-pão Te segura aí que faço Fazer tudo Que eu não sei Eu 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 sei